Oi gente, eu até agora não falei nada neste vlog, mas eu li por 40 minutos, porque a gente foi no centro e a gente aproveitou para sentar na lagoa e eu fiz umas imagens disso. Eu tive que comprar luva, porque neste vídeo eu também vou tentar tingir meu cabelo, tingir e não pintar, porque eu tenho muito medo de pintar meu cabelo e eu não sei se vai dar certo, então isso é tudo uma testagem para que se eu gostar, depois do verão, com meu cabelo um pouco mais saudável, eu possa pintar de verdade. Mas não sabemos se eu vou gostar, nem se vai dar certo tingir o meu cabelo, já que ele não é tão claro, ele é mais claro tipo nas pontas, mas como esse tingimento é tipo para puxar o lado avermelhado, e eu sei que não parece em todos os vídeos, talvez algumas pessoas achem polêmico, eu vou dizer, mas o meu cabelo ele tem tom avermelhado. Principalmente no sol, tem gente que me acha oficialmente ruiva, eu não diria que eu sou oficialmente ruiva, eu tenho gente da família que é ruiva, ele tem um tom dourado e também um tom vermelho quando está no sol ou quando lava, tipo, em vídeo eu sei que parece meio para o lado castanho ou loiro escuro, mas ele tem uma puxadinha e eu vou tentar puxar mais com o tingimento. Não sei se vai dar certo, porque eu acho que na verdade é para cabelo mais claro que o meu, mas a gente vai tentar, e compramos luvas para isso. Mas eu quero falar do livro, eu li 39 páginas, nos 40 minutos mais ou menos que a gente ficou, e assim, a única coisa que eu tenho para dizer agora é que já a morte me deixou triste, a primeira morte, assim, não é spoiler, porque é uma cena e a cena começa com a morte, inclusive o filme também começa com essa cena, eu nunca vi o filme inteiro, mas eu sei essa cena, só que me deixou tristinha, ai gente, irmão, sabe, amor de irmão, eu que não tenho irmão, eu adoro a moraria de irmãos, e daí eu fico triste. A única outra coisa que eu tenho para dizer é que o Stephen King tem uma obsessão muito bizarra com comunistas, muito bizarra. Eu sei que ele está querendo situar a gente dos tempos que eram, e nananã, mas tipo assim, em uma página você falar três vezes mal do comunismo e dos comunistas, é uma coisa muito esquisita para mim, porque assim, tá bom, vai Stephen King, beleza. A gente sabe que você ama o capitalismo, se você não amasse o capitalismo, você não faria 80 livros por ano, mas enfim, é isso. Aí a gente voltou, eu torrei um pouco, talvez o meu ombro, é sobre isso, não passei protetor solar no ombro, deveria ter passado, agora eu tenho que fazer almoço, e eu não sei o que eu vou fazer para o almoço, e eu estou sentada olhando o TikTok, quem amou? Tchau! 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 Se inscreva no canal. Gente, não parece que o meu cabelo mudou nada. Eu tentei. Eu tentei. Na câmera parece menos ainda que eu tentei, mas eu tentei. Tá, galera? Juro pra vocês. Tem alguma coisa mais vermelha. E assim, a minha pele tá mais vermelha que o meu cabelo. Esse é o momento. Isso é do sol, tá, gente? Vocês estão achando, ah, Júlia, passou tinta errada. Não passei, é do sol. Eu estou torrada. Enfim. São 10h45 da manhã. A gente tomou café da manhã. Hoje é domingo. Acordamos um pouquinho mais tarde, porque viu os domingos. Fomos no mercado, pegamos pão. Agora estamos aqui, tomamos café da manhã. E eu vi um episódio de Gilmar Girls. E agora eu vou ler, porque eu tô louca pra ler, de verdade. Tipo assim... O que eu ia dizer até agora? Porque eu não dei nenhum update sobre It. Eu já sinto que rolou uma violência extra desnecessária na parte da menina. Eu sei pelo trailer do filme, pelas coisas, que as pessoas falam que é tipo, esses meninos. E daí só tem a menina, uma menina. E assim, a gente passou por um capítulo que eles estão adultos. E eles recebem a ligação de um amigo deles, que eles juraram todos juntos que se voltasse a coisa, eles todos voltariam pra lá. Eles prometeram com anos e anos. Isso não é nenhum spoiler. Acontece em menos de 130 páginas de mil e cento e poucos. Então, né? 2%, sei lá. O Stephen King narra como cada um recebe essa ligação. E já me incomoda como ela recebe essa ligação, porque quê? Somos apresentados por ela por meio do marido dela, que violenta ela. Então é tipo assim, já me irritei. Brigadão, King. Brigadão. Mas enfim, tirando isso, é isso. Eu ainda não terminei toda a parte dessas crianças. E, quer dizer, eles não são crianças agora, mas eu tenho certeza que eles vão chegar, vão relembrar de tudo. E daí o relembrar vai ser eles crianças. Porque eles não lembram exatamente o que aconteceu. Só que eles fizeram essa promessa. Eu nunca vi nenhum dos filmes, porque tem dois, né? Que seria deles adultos. E eu também nunca vi, tipo, alguém exatamente contando toda a história. Mas eu sinto que é uma história que a gente meio que sabe as coisas. E eu sei que tem uma cena pro final que é extremamente desnecessária. Que todo mundo chama de a cena. Que eu posso imaginar o que vai ser e que vai me deixar extremamente brava. E é isso. Eu venho com não boas notícias. Ou boas, pra mim. A notícia é que são quase seis da tarde e eu não li uma página hoje. Nenhuma. Eu aproveitei o meu... Na verdade, hoje é segunda-feira. Então é, tipo, o segundo feriado. Que, na verdade, o feriado é amanhã, mas enrolou graças ao universo. E eu aproveitei vendo Gilmore Girls. E eu comprei duas plantas. Essa aqui, eu vou filmar mais bonitinho depois. Essa aqui. O problema é que... Eu não lembro do nome de nenhuma das duas. Então eu vou ter que pesquisar na internet. Eu acho que até o Bernard leu hoje, ou não? Vocês vão ler? É. Leia capítulos de mangás diferentes. Alguns. Eu vou ler, tá, galera? Eu vou ler hoje. Ah, eu pintei minhas unhas de uma cor que eu não gostei. Eu gostei. Eu não sei. Achei meio... Muito claro. Eu queria que fosse um pouco mais neutro, mais escuro, mais pro lado outono. Do que pro lado verão cheguei. Agora eu vou ler. Vou parar de ver Gilmore Girls. Parei, parei, parei. Ainda não gosto do Jazz. Eu sei que esse tweet foi polêmico. As pessoas ficaram ofendidas. Elas gritaram comigo. Elas ficaram brabas. Mas eu não acho o Jazz um bom namorado. Continuo plena sobre isso. Eu acho até o Dean melhor namorado. E eu não gosto do Dean. E eu sou agora somente vendo pela Lorelai e pelo Luke. E eu não quero saber se o Luke não vai ser um bom namorado. Ou se eles nunca vão ficar juntos. Não me contem, tá? Eu vejo por eles. Oi, gente. Agora eu tô um pouco mais decente porque eu tomei banho. E é terça-feira, né? Como já sabemos, eu acho. E esse seria o meu último dia de férias, né? No sentido de feriadinho. Mini feriadinho. Amanhã voltam as aulas. Amanhã eu também tenho a minha primeira aula de tecido. O que eu estou bem feliz, bem empolgada. Hoje eu já fiz a minha yoga. Que eu faço online no computador da Pri Leite. E eu cheguei até a página 449. E daqui a 20 minutos, mais ou menos, até menos que isso, tem live. Onde eu não vou conseguir ler muito desse livro. Porque eu tenho que ler outro livro. Que eu acho que eu consigo terminar antes da live acabar. E daí talvez eu vá um pouco pra esse. Mas eu com certeza não vou terminar esse livro hoje. Então é isso, né? Ficamos pensando que talvez eu termine até... A minha nova meta é terminar até quinta-feira de noite. Então vou me dar mais dois dias. E por que quinta-feira de noite? Porque eu vou pra Garopaba. Então o máximo que eu posso fazer é, por exemplo, ouvir um audiobook e terminar. Mas eu não vou levar esse tijolo pra Garopaba. Então é isso. Eu quero só aproveitar e ir sem preocupação e etc. É isso. Essa é o meu update. O que eu queria falar até agora. Eu sinto que eu, obviamente, passo por cenas que eu detesto. A gente sabe como eu me sinto com o King. A gente sabe que ele não é nem de longe o autor que eu menos gosto do mundo. Inclusive todos os livros que eu já li dele foram quatro. Eles são livros que eu dei mais de três estrelas. Nenhum deles foi menos de três estrelas. Eu só me sinto desconfortável com a forma que ele aborda as coisas. E eu já percebi que isso quer dizer que o King não é pra mim. Eu tenho alguns livros ainda do King que eu tenho interesse de ler antes de morrer. Por exemplo, novembro de 63. Eu também tenho muita curiosidade em ler sobre a Redoma. E tem mais um outro que eu sempre confundo com o outro. Mas que eu acho que é a longa caminhada, The Long Walk. Que eu tenho interesse também. Esses são os que, assim, eu gostaria de ler em um futuro mais distante. Mas, assim, esse aqui não era um deles. É realmente pagando a minha promessa. E eu consigo entender por que tanta gente ama. E eu consigo entender por que eu acho que eu não vou amar. Apesar de não conseguir me vendo dando uma nota super baixa pra esse livro. Mas é que, assim, tem muita, muita coisa desnecessária. Que eu entendo. Ai, Júlia, mas ele quer mostrar o pior da humanidade. Ele quer mostrar como os americanos daquela época eram podres. Tá, mas precisa, literalmente, a cada cinco segundos, fazer... Mostrar uma cena racista. Mostrar uma cena gordofóbica. Mostrar uma cena machista. Mostrar uma cena que sexualiza a mulher de uma forma muito esquisita. Mostrar uma cena homofóbica. Parece que não tem ninguém, sabe, normal. Que não tenha nenhum tipo de pensamento. Ah, Júlia, mas todos os americanos dessa época eram assim. Se eu não quero ler sobre isso, não sei. É isso que eu me sinto. Não é o tipo de coisa que eu gosto de ler, sabe? Eu entendo. Não tô dizendo que não deveria ter aqui. Só tô dizendo que não... Não me faz nada. Por enquanto, vamos dizer que a única pessoa que eu me importo um pouco aqui é o Bill. Mas eu consigo entender por que a gente vai se importar com todos esses garotos e... A garota? Porque realmente, gente... Porra, a gente vai passar um livro inteiro. Uma vida inteira com eles, né? Então, sim, é uma ótima forma de você fazer a pessoa se importar e nananã e etc. Eu vou falar o que eu gostei desse livro até agora. Eu gosto como o King cria... Não sei se é... Eu acho que eu gosto da forma que ele cria relações. Ou seja, a relação do Bill com o irmão, mesmo que o irmão tenha morrido logo no começo, é uma relação muito bonita, é uma relação muito crível. É uma relação que emociona, que dá vontade de chorar, mesmo eu não tendo conhecido o irmão dele, porque ele já começa morrendo. Sabe? É uma relação que eu acredito, eu gosto desses negócios nos livros do King. Isso é bacana. Também gostei muito da cena do avião, eu acho que eu já falei ela pra vocês, mas foi uma cena que eu gostei bastante. Eu não lembro o capítulo, mas eu deixo aqui caso eu não tenha falado da outra vez. E eu também gostei muito de uma cena que ele descreve a neblina... Cadê? Do Mike. E o Mike tá descrevendo a neblina na página 261, pra quem tem o livro. O capítulo... Gosto dos capítulos do Mike, tá? Não sei porquê, mas eu gosto. O capítulo é o capítulo 6. Gostei muito dessa ambientação. Eu gosto da ambientação do King no geral. Eu sei que muita gente reclama porque acha que ele é muito detalhista. Eu gosto disso. Eu acho que inspira pessoas que querem escrever. Então, essa é uma cena que eu anotei pra pegar inspiração pro meu próprio livro de fantasia, por exemplo, porque eu acho que ele brinca muito com os elementos da natureza e com a forma do mundo, assim, de uma forma muito legal e que é muito gostosa de ler. Então, assim, ambientação, relação dos personagens, gosto muito do King. E são coisas que são muito fortes, muito presentes nesse livro e que por isso não tá sendo tão maçante. Mas tá sendo um pouquinho maçante, tá? Eu realmente não sou o público-alvo desse livro. Eu sei disso. Todo mundo sabe disso. Todos nós sabemos. Então, ninguém defensor do King precisa me xingar. Falando, tipo assim, Ah, mas você não entende o que ele quer dizer. Eu entendo. Eu só não gosto de ler sobre isso. E, ah, então por que você tá lendo? Porque eu prometi e porque a gente sempre quis realmente saber se eu realmente ia odiar ou não. Não estou odiando. Só me sinto desconfortável. É isso que eu quero dizer por enquanto. Eu falhei. A última vez que eu falei neste vlog era dois dias atrás. Hoje é quinta-feira, nove da manhã. E eu só li até a página 500. Amanhã, às seis e meia da manhã, eu vou pra Garopaba. Não tem como eu terminar este livro hoje, porque eu tenho aula e a latim. E eu também tenho live, ou seja, não vou ficar focando por 30 horas. Mas vai ter sprints. Eu vou tentar ler agora. E pelo menos acabar este capítulo, que eu tô no meio. E depois desse capítulo eu vou arrumar a casa ouvindo o audiobook. E assim, tudo que eu tinha planejado de ler no feriado, acabou. Foi encerrado, tá? Eu tava participando na maratona 24 horas da Tama. Eu tava muito feliz. O problema é que, assim, tá me dando ressaca literária, gente. Desculpa. Eu tô me segurando pra não largar este livro. E eu sei que muita gente tá tipo, Júlia, você não precisa ler se você não gosta. Eu sei, eu sei que eu posso abandonar. E tá tudo bem abandonar livros, mas eu sinto que eu preciso passar por isso. Eu acho que é uma punição de alguma forma. Eu acho que o King está me punindo de alguma forma por as pessoas acharem que eu odeio ele. E daí ele tá tipo, ah é? Leia então, você prometeu, vai ter que ler. E eu consigo ver ele na minha frente agora falando, você vai ter que ler. E eu tô falando, tá bom, Sr. King, tá bom. 9h20, página 527, capítulo 11. Agora eu vou arrumar a casa, varrer, passar... Acho que eu vou passar pano também. Arrumar o bocoto quarto, arrumar as minhas coisas pra viajar amanhã de manhã. Comprar a passagem. E enquanto isso, eu vou ver o audiobook começando no capítulo 11. E vamos ver o que vai dar. Eu tô agora no sprint. Eu cheguei na página 600. E eu consegui arrumar meu quarto e a casa, varri e limpei. E arrumei mais ou menos as coisas. Eu só não coloquei na mochila, mas eu vou colocar assim que terminar a live. Eu estou com um problema. E o problema é o seguinte. Eu devia ter feito um desafio pra mim mesma. E o desafio deveria ter sido feito, que é tome um shot toda vez que o King mencionar calcinhas. E eu estaria em coma ao córle. Completamente desnecessário. Eu não consigo entender por que essa fissura em calcinhas. Oi, gente. Gente, eu tô claramente em Garopaba. E tenho uma cachorra muito ansiosa, porque a gente vai sair e ela sabe. Tô indo pra praia agora. Tô na página 900. E vou ver se eu consigo terminar o livro. Ô, meu Deus! Até... Até ficar de noitezinha na praia. Então a gente vai ficar bastante lá e pegar sorvete. Né? Vem aqui. Oi, gente. Eu tô... É domingo de manhã. Mais uma vez. Eu não devo nem ainda. Mas eu tô quase no final e eu acho que já tá um bom lugar pra dar um update. Primeiramente, eu tentei ler a partir da página 800 até o fim, com o livro mesmo, pra eu fazer anotações de todas as coisas que eu odeio. Porque são muitas. Mas... O negócio é o seguinte. Não dá. Eu não consigo. É muito chato de ler esse livro aqui. Ele é simplesmente insuportável de cansativo. E... Ai, Júlia, mas o King escreve muito bem. Sim, ele escreve muito bem. Mas, assim... Eu não quero. Eu não quero estar lendo. E daí eu cheguei num ponto que eu tô, tipo assim... A qualquer momento eu penso... Eu vou abandonar. E eu vou falar... Abandonei. Mas eu acho que eu preciso sofrer. Porque, assim... Assim eu aprendo a não prometer mais as coisas e seguir a minha primeira promessa, que era a que eu nunca iria ler este livro. Ainda não sei como foi justificável o tanto de vezes que ele usou a N-Word. Pra quem não sabe o que é a N-Word, é uma palavra racista americana, né? Júlia americana. Agora, hoje em dia, na comunidade negra, pra ressignificar a sua própria palavra. Mas entra a comunidade negra. Por exemplo, em rap, em hip-hop, em alguns vídeos, em alguns contextos, etc. Mas que nunca foi uma boa palavra. Sempre foi uma palavra racista e pejorativa contra os negros. E assim... Ai, Júlia, mas esse livro foi escrito em 1986. Beleza. Eu já li um monte de clássicos de gente extremamente racista, que mesmo eles, naquela época, não escreviam. 103 vezes essa palavra. Você realmente precisa escrever 103 vezes pra mostrar que os seus personagens são racistas? Não! Você não precisa. Eu acho extremamente desnecessário. Ah, se fosse... Ai, 5 vezes. Se fosse... Ah, não sei. Assim, de qualquer jeito, eu acho baixo, eu acho nojento, eu acho que, né... Eu sei que o King não é uma péssima pessoa, ou pelo menos não tem informação dele ser uma vez uma pessoa... Não sei. Não é normal pra mim você escrever 103 vezes essa expressão racista pra provar o seu ponto de que aquela pessoa... Ou, na verdade, aquelas pessoas são racistas. Eu também não aguento mais a forma que ele trata qualquer mulher em livros deles. Sério. Ai, a coitada da Beverly. Beverly, ela não merece estar nesse livro e ela não merece essas pessoas e ela não merece nada. Tipo assim, qualquer mulher é basicamente resumida a nada nesse livro. Até a própria Beverly. Até ela. Ela não... O tempo inteiro ela é sexualizada. Se ela não é sexualizada pelo próprio narrador nos momentos de, tipo, todas as pessoas abusam ela na vida dela, ela então é sexualizada pelos amigos dela de 11 fucking anos. Ai, eu não sei como as pessoas leem esse livro e conseguem achar normal. Conseguem dar favorito, conseguem dar cinco estrelas, o melhor livro da vida. Eu não sei. Eu tô entrando num surto e agora eu sei qual que é aquela cena. Eu ainda não cheguei nela. E eu já tô assim. Eu ainda não cheguei nela. Eu não sei nem... Quem tá vendo isso aqui e nunca leu It continua sem ler It. Você está fazendo um bem pra sua vida. Mas enfim, o que eu ia dizer é que todo mundo sabe, ou pelo menos todo mundo que acompanha a gente que é fã de It ou gente que fala de It que tem aquela cena. E eu imaginava coisas horríveis. E consegue ser pior do que eu imaginava. Consegue... Consegue ir num... Num... Num negócio que assim... Não tem justificativa nenhuma. E eu ainda não cheguei na cena. E Julia, como é que você sabe sobre a cena? Porque ela fala. Ela fala e eu entendi que vai ser essa cena. Eu entendi. Se eu estiver errada, depois eu falo esse surto e falo eu vou estar errada. Mas ela dá a entender um pouquinho antes já. Um pouco antes do final eu já entendi. E assim, não tem justificativa pra isso ter acontecido. Não tem nenhuma justificativa. Não tem. Não importa o que vocês fãs de Stephen o que vão falar. Ai, Julia, ele tava muito drogado na época e nananã. E hoje em dia ele se arrepende. Não tem justificativa pra essa cena. Não tem justificativa pra você escrever 103 vezes uma expressão racista. Não tem nem justificativa pra esse livro ter esse tamanho. Porque, tipo assim, o Pennywise que é o nosso monstro daqui ele é assim... Ele aparece pouco na história, tá? Ele acaba mas ele aparece pouquíssimo. E você pode me dizer Julia, mas é pra mostrar que na verdade os monstros são os seres humanos. Os monstros eles estão dentro da gente. Fantasmas existem dentro da gente. Nananã. Beleza. Eu concordo. Acho legal. Mas realmente precisa deste fucking tamanho pra me dizer isso? Precisa? Não sei. Enfim, vocês estão vendo que eu tô surtando, né? Eu tenho certeza que as pessoas vão ficar muito bravas com essa review. Mas tudo bem, podem ficar muito bravas comigo porque eu tô muito brava com esse livro. Tipo assim, eu acho... Eu comecei falando Ah, não dá pra dizer que a escrita do Hawking é ruim. Não dá. Mas também não dá pra dar... Não vai dar pra dar mais de três estrelas pra esse livro, gente. Solta. Não tem como. Não vai dar. Ai, eu só quero que termine. Eu não consigo nem terminar esse livro. Ele tá acabando com a minha vontade de ler, de viver, de qualquer coisa. Mas tá. Eu vou terminar ele. Eu vou terminar ele agora. Porque chega. Chega! E sim, estou tendo que ouvir o audiobook porque... Não dá. Pelo menos o audiobook... Pelo menos o audiobook me distrai. Isso aqui... Isso aqui não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Júlia, mas é que é um livro muito bem construído. Os personagens são muito bem construídos. A gente fica muito tempo com eles. Eu acho que é só isso. Eu acho que é literalmente só isso. Eu acho que a gente acha bem construído porque são 130 páginas. Se não fosse bem construído, o que seria bem construído? Se a gente não se apegar aos personagens, porra, então seria um livro, sei lá, quase inexistente porque eu preciso disso em 110 páginas. Se eu não me apeguei a ninguém, o que vai acontecer? Mas assim, não dá. Não dá. Antes, eu tava muito apegada no Bill. Cansei dele. Eu tava muito apegada no Mike. Mas assim, pra quê? Sabe? What's the point? Não sei, gente. E eu esperava mais. Eu esperava mais dos negócios assustadores. Eu esperava ter medo. Eu não senti medo. Eu só senti irritação lendo esse livro. Eu até agora não senti um medo. E eu tô sozinha. Lendo esse livro sozinha na casa. Nada. Nada. Oi, gente. Eu estou terminando de editar esse vídeo e indo concluir a leitura. Porque eu terminei. Eu passei sim pela cena. Eu achei ela a pior cena que eu já li. Eu acho. Na minha vida. E eu não consigo entender como é que uma pessoa pensa nesse desfecho. Mas eu queria concluir umas coisas pra que ninguém fique confuso com nada. E ninguém fique ofendido com a nota que eu vou dar. porque eu vou dar duas estrelas pra esse livro. Como eu falei pra vocês no começo do vlog eu gostei muito da ambientação. Acho que o King faz sim personagens que eles têm uma relação muito forte. Eu gosto muito da ambientação dele. Eu acho que funciona. Eu acho que dá certo. Eu espero que dê certo esse vídeo porque tá um pouco ventoso. Mas eu queria muito estar aqui fora porque eu tô quase indo embora. e enfim o negócio é que eu não consigo ignorar as coisas que me incomodam. E eu não tô dizendo que as coisas que me incomodam refletem no que o King é como pessoa. Não. Eu não tô dizendo que ele é racista eu não tô dizendo que ele é homofóbico eu não tô dizendo que ele é machista. São apenas coisas que eu não gosto de ler mais em thriller. Eu não gosto de ler mais assim, no geral assim, principalmente quando é por thriller só por ser um terror a troco meio que de nada assim, meio que pra mostrar que os seres humanos são horríveis mas isso parece tão e enfim eu consigo levar em conta assim, que esse livro foi escrito em 1980 e nananã e que ele tava num momento muito mal da vida dele por mim tudo certo tá tudo bem eu não estou cancelando o King eu não sou o público-alvo deste livro não sou. Eu não quero também dar a entender que porque eu falo do narrador e da narração e dos tanto de palavras racistas expressões racistas expressões gordofóbicas expressões machistas que tem nesse livro que quer dizer que o King é uma dessas coisas não, eu separo o autor da obra tá, eu consigo separar mas por que que eu falo tanto no King? Porque quando eu leio thriller e quando eu leio qualquer coisa eu acho que se você tá aqui de paraquedas e não conhece meu canal é bom você saber que eu procuro sempre ler com representatividade eu procuro ler de mulheres porque a gente sabe que tem uma venda muito maior por exemplo em trailers de homens brancos e eu procuro ler pessoas não brancas porque eu acho que é importante me faz melhor é o tipo de coisa que eu gosto de ler é um tipo de escrita que geralmente foca em outros pontos e coisas que eu gosto mas isso não quer dizer que eu não leio autores brancos cis héteros e não quer dizer que eu odeio os homens é só uma brincadeira eu não odeio King é só realmente não sou o público-alvo dele e a gente viu agora claramente que eu não sou o público-alvo dele e agora tem um bicho muito alto aqui mas enfim é isso tá vai ser duas estrelas eu consigo entender perfeitamente quem se apegou muito aos personagens desse livro não sei se eu consigo entender quem dá favorito porque eu acho que a cena final é muito forte para eu dizer que seria um livro favorito da minha vida mas eu não consegui me apegar mais neles sabe eu achei que eu ia construir essa relação muito grande porque esse livro é muito grande mas eu não construí eu assim simplesmente fiquei cansada de em cada página ter alguma coisa polêmica sabe de tipo meu Deus a cada página ou tem um problema aqui ou tem um problema ali ou tem um problema aqui ou não 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 e daí eu não consegui não consegui desligar esse meu lado que se incomoda com isso é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu peço desculpa aos fãs do King tá não estou xingando King pelo amor de Deus eu estou apenas dizendo que realmente não é pra mim e esse livro ele com certeza dos dele eu acho que é o que menos é pra mim e é isso ainda tenho interesse em ler aqueles outros não tão cedo e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo lembrem que a gente faz lives de sprint na roxinha que eu tenho catarse caso você queira apoiar e fazer um clube de leitura por lá onde a gente foca em livros de diversos países um por mês e me sigam no instagram que eu também publico coisas por lá e é isso não me odeiem por favor desculpem eu tentei eu tentei muito tentei gostar eu tentei amar mas vai ser doado pro sebo tá gente alguma outra pessoa com muito carinho vai ter esse livro e espero que de forma barata é isso tentei tentei Obrigado.